De que vale a vida se não te deixam viver? São coisas que estão sempre a acontecer Começo, meio e fim, será que é assim? Afinal de contas, será que é tão ruim? Se é ruim, se é bom, você tira a conclusão Mas da sua vida, nunca abra a mão Problemas, dilemas, todo mundo tem Não deixe que te domine, não se entregue a ninguém A vida logo passa, pois o tempo sempre voa Conheça a si mesmo e descubra a parte boa A parte boa com certeza é sentir A vida em nosso corpo em demasia fluir Poder ser feliz longe dos olhos da inveja Atravessar os maus caminhos, domar a fera Na prática é difícil, logo se faz perceber De que vale a vida, alguém queira responder De que vale a vida 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 Você foi feito para amar, mas tenho muito a reclamar Hoje em dia até te tiram o direito de pensar Viver simplesmente já virou uma batalha Onde a lei do mais forte é a lei que nunca falha Dançar, brincar, pular, sorrir Sua raça, seu cabelo, seu jeito de vestir Você sempre está em observação Que pra muitos é defeito, para mim é perfeição Você nem sempre é, mas sempre estão te julgando Você se é só e sempre estão te desprezando Com tanta confusão, já nem sei quem sou eu mesmo Pagando alto preço, será isso que mereço? Tudo que se quer é viver com liberdade Sem ter que se enquadrar ou fugir da sociedade Desatualizado, a sociedade sem saber De que vale a vida Mas sim vamos dizer De que vale a vida 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 A gente vive, vive O ciclo se repete, a gente luta, luta A vitória se vê sangue A oferta, o preconceito A inveja vem de gente Que não tem capacidade É totalmente competente A vida com certeza vale muito Se você viver Buscando o seu interior crescer Siga cultivando sua paz Aí vai ver Como vale a pena Como é bom viver De que vale a vida 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 De vale a vida De que vale a vida